Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Aê, Caiole começa, 30 segundos Os raminhos vai soltar o beat Aê, família, dá uma atenção O Caiole vai puxar o beat É guarda, energia, caralho Aê, aê, aê Aqui é sem panela, Masterchef É só na mão de o que vocês querem ver Sangue Aqui é sem panela, Masterchef É só na mão de o que vocês querem ver Sangue Aê O Masterchef é só na band O freestyle tá cozinhado Pelo visto você tem mó cheiro De decorado, né, Breni? Eu faço tal assim Que você vê que tá dando risada Deve ser porque a ponte é com tuim Mas eu sou diferente Porque aqui é um percurso E pela sua blusa Eu não quero abraço de urso Mas eu sou diferente Eu vim pra te matar É versículo de urso Na sua bala eu vou pular Então não vem pra mim Troca esses freestyle Porque eu sou diferente O ataque com a host vale Mesmo que eu não tô lá de negócio no cachorro É MV, viu? Eu sou um soldado e morro Eu entendi Mas minha rima é um relato Eu faço E esse beat Sabe que eu não maltrato Porque eu tô correndo no asfalto Abraço não é de urso polar Mas eu tô rumo ao estrelato Aê Você vai ter que entender Que eu vou fazer essas fitas Pronto para te vencer Puxou o grito do Masterchef Em cima desse beat Morre e fica sem espaço É reino Sou Master Chief Então vai ter que entender Que o Breno vai fazer Na rima e no momento Vai retroceder Sabe por que? Tô improvisando O mesmo beat que você tempera É o mesmo que eu tô jantando Aê Não pensa fazer igual Porque essa sua decorada É pré-elaborada E dá pra ver que não alcança o porcentual É isso cara Só o primeiro round Família Aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Caio Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Só pra quem gostou das rimas Do Brenos Ooooooo Chega Quer mão? Levanta uma mão e segura pro Caio Vou contar Aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Peixão, puxa o powerbank Pra trás de cá Valeu Dez, 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 nove, vinte Vinte e uma, vinte e duas É isso Eu esqueço Chama aí pra ele Aê Levanta uma mão e segura Quem gostou das rimas do Breno Só uma mão e segura Certo quebrada Breninho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três e uma caralhada pra lá Aê, um a zero, certo? E tudo que vai Volta! Geral, quem tá vivo aí É o Caldeirão Com as palunas aí Só pra dar esse aí, certo? Ooooooo Aê Vamos transmitir energia Com os moleque Mais demais Mais vibe Mais zona Oô, 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 oô Oô, oô, oô Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Oô, oô, oô Batalha dos estudantes E todo mundo me ama Eita, caralho Eita, que cinema Oô, 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 oô Eu faço a rima no presente Na tua você presente Pergunto como você se sente Quando rima seu animal Não é nessa rinha Que eu falo só de folhinha Mas cê é um simples e ouro E tá peitando o som rugal Aê Cê não tem o controle Minha rima é como um monopólio Eu já atravesso Não sou perverso E quando eu faço Eu não escrevo Mas minha rima é um relevo Por isso que eu não faço E já mudo Parecia que eu errei Mas eu posso fazer isso Porque o Frista Ele é meu verso livre Chamaçano É tipo o faroeste Eu tô dando bala No beat Com o Django livre Mas de Django Eu posso ir até o Django Fett Mas cê sabe mano Que isso é para e pensa E você hoje tá O mais barato do mercado Para o flow de caçador De recompensa Ele falou Masterchef é revanche Ele é o Master Trash Que passa bala na band Caiori é o terrorista Na poesia Eu sou assustador Pro seu boneco Jesus Aê Falou de animal Eu sou a animação Porque agora esse cara é um prego Esse é o camaleão Se camuflando pelo ego E Olha como o moleque Vai chegar nessa proposta Porque Mano pode ir acessando o league Vem com veneno de cobra O que pra nós vai virar drink O moleque ele já tá brincando O jogo do bicho Ele já tá ganhando Mas como é diferente Porque aqui não é Questão de currículo Joga na zebra Porque o preto e o branco Que cala o ridículo Aê Caiori começa Certo O Breno termina Duas rimas Quatro vezes Solta o beat Terceiro round Nessa cor Impressão De fotógrafo Aê 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 Você falou que era animal Mas nesse papo você se vende Moleque chega agora, agora te surpreende Sabe por que o sofá foi daqueles cara que se vende Cê fala gira bem só que até papagaia aprende Aê Aê Papagaio não sou da sua laia Porque veio pique e crêito só que cê num papagaia Tinha falado várias paradas Mas eu tinha que te brecar com a mente articulada Eu nunca joguei esse bagulho então por favor Breninho Agora dá uma trégua Porque não sou papalaia mas cê corre igual papalégua Isso é o que você falou Questão de Hip Hop Isso não é etimale se trazer igual papador Ele é o papalégua e toma bote Babando o salvador geralmente cê é do bonde dos coiote Aê 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 Yori Sem maldade toma tombo Falou até de drink cê é o Yori Pede chevette tomando combo Viu como cê tá mostrando Cusão Só que eu tenho tido quebrada também Você faz a comporação Mas aqui eu sou diferente né não Breno Você que imita o tubarão mas ainda você é um peixe pequeno Eu não sou um peixe pequeno Calma que eu faço e eu não tô tremendo Aí cê vai entender que meu verso é raro Você que é um peixe se limitando somente nos pensamentos do seu aquário Aquário não cusão Porque aqui você se engana Não gosto de peixe espada que não respeita uma dama Presta atenção isso aqui nem é baralho Você tá surpreendido eu tô rimando com a claralho Então você é um peixe espada Façamos assim Eu vou quebrar o seu nariz e me tornar um espadachim Ae Não entendeu? Sua casa cai Por isso cê perdeu Hoje é o retorno do Jedi Ae 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 Obrigado.